Música Deck the slopes with babes and tight pens Fa la 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 Cult is gone, I get some romance Fa la 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 No, you're not, cause you're too ugly Fa la 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 They'll all be in my room, cute and snugly Ha 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 Cleo, you're only going to go to our vacation? No, this is just for my hair And your clothes to ski? Calton, ski is for black, called Sven And for O.J. Simpson Cleo, you're a beast and ignorant O ski is absolutely emotional Emocionante O que tem de emocionante em amarrar duas pranchas nos pés Descer uma colina a 300 km por hora E dar de cara com uma árvore? Estamos em Los Angeles Se eu quiser quebrar o meu pescoço é só mexer com o Mike Tyson Esquece, não vou te dar gás paralisante de presente de Natal Eu não vou usar o gás no primo Bob Eu só quero dar um susto nele A gente não vê ele desde o casamento da tia Janice Vai ver, não é tão feio quanto pintam Tem razão E talvez a Barbie tenha resolvido pegar uma cor no micro-ondas Já que nós vamos pro aeroporto em carros diferentes Eu acho que é melhor entregar as passagens de vocês Toma aqui Valeu Querida Ok Papai, a passagem está errada Eu não vejo nenhum problema Mas, papai, isso É... 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 É econômica Fica esperta, senão na próxima vai de ômibus O corretor garantiu ao Sr. Banks que este chalé era para 15 pessoas. Nós somos 13 e só tem 4 camas. Eu não sei como são as coisas lá na Inglaterra, mas essa família não é tão unida. Olha, eu só sei que Lester e eu economizamos um ano inteiro para fazer essa viagem e nós não vamos dormir no chão. Amor, estamos de férias. Não importa onde vamos deitar, não vamos dormir mesmo. Versão brasileira Herbert Nichols. Quantas vezes eu já lhe disse para parar de tomar gemada? Eu não sou uma máquina. Mas eu sou. Vamos namorar um pouquinho. Lester, dá sossego para ela, que horror. Era o que eu mais queria. Mãe! E aí? Will, o que é isso embaixo do seu nariz? É o meu bigode, mãe. Já sei, você odiou. Não, não, querido. Ficou lindo. O mundo é lindo. Até o bigode da sua tia Ellen é lindo. Espera aí. O mundo é lindo? Está delirando, né? Ah, meu bem. Hoje em dia eu vejo o mundo de um jeito absolutamente novo e fabuloso. Esse copo não está quase vazio. Está metade cheio. E essa metade é de uísque? Diva! Diva! Olha quem chegou! Dennis! Frank! Como estão os gays sem casados? Estamos! Ela não está legal do estômago. É melhor ver como ela está. E aí, Frank? Como vai? Prazer revê-lo. Ah, é? Não disse que quando me visse de novo queria me ver embaixo de um ônibus? Aquilo foi só jeito de falar. Anda, dá um abraço na mana aqui. Puxa vida, mãe. Isso foi muito bacana. Alguém chama um exorcista de pressa? Olha, não viemos pra uma estação de esqui pra ficar batendo papo. Eu vou subir, vestir minha roupa de esqui, calçar minha bota e fazer compras. É melhor levar nossas balas lá pra cima. Tenho uma novidade pra você. Este é o seu quarto. Como é que é? Só tinha quatro camas e o Bob pegou a última. Aí, por dez pratas eu alugo meu saco de dormir. Eu tenho certeza de que uma ligação pro corretor vai resolver...